Eu Sonhei Tudo é ilusão, você não quer me dar valor Só agora eu sei que tudo é ilusão, você não quer me dar valor Querida, eu quero o seu carinho, eu quero ser o seu dono, eu quero o seu amor Querida, minha vida é triste porque nem ela existe, só tristeza e dor Querida, se você soubesse que esta saudade já não tem mais fim Eu sei que você voltaria, não me deixaria sofrer assim Nunca mais eu vou acreditar Quando alguém vier falar de amor Eu não quero mais Chega de esperar Eu não vou ficar sozinho sem ninguém, você tem que voltar pra mim Eu não vou ficar sozinho sem ninguém, você tem que voltar pra mim Querida, eu quero o seu carinho, eu quero ser o seu dono, eu quero o seu amor Querida, minha vida é triste porque nem ela existe, só tristeza e dor Querida, se você soubesse que esta saudade já não tem mais fim Eu sei que você voltaria, não me deixaria sofrer assim Querida, querida, querida... Querida, se você soubesse que esta saudade já não tem mais fim Querida, minha vida é triste porque nem ela existe, só tristeza e dor Querida, se você soubesse que esta saudade já não tem mais fim Eu sei que você voltaria, não me deixaria sofrer assim